Amigo Mumu The Alphabet O alfabeto A A B B C C D D E E E F F F G D H H E I I J J K K K K L L L M M M N N N O O P P P Q Q Q R R R S S T T T U U U V V V W W X X Y Y Z 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 nine nine ten ten muito bem agora você sabe contar até 10 o que vem depois isso mesmo o número 11 em inglês se diz eleven eleven depois temos o número 12 12 12 agora vem a dica do mumu a partir do número 13 ao número 19 é utilizado o sufixo teen que vem da palavra teenager ou adolescente em português então para formarmos os números é só juntar o número mais o sufixo teen olha só esse exemplo o número 14 é uma junção de for mais teen a pronúncia do número 14 é 14 mas essa regra tem duas exceções o número 13 e o número 15 ao invés de falarmos 13 ou 15 a escrita e a pronúncia correta do número 13 é 13 13 e do número 15 é 15 ouça e repita 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 parabéns você aprende muito rápido agora vamos aprender as dezenas de 20 a 90 aqui vai mais uma dica do mumu note que a forma escrita das dezenas de 20 a 90 terminam com o sufixo t no inglês britânico as dezenas tem uma pronúncia que marca bem o som do t ficando assim 20 20 já no inglês norte-americano não temos o som do t então fica assim 20 20 mas isso vale somente para a pronúncia a forma escrita não muda nos números 50 e 60 devemos manter o som do ti ficando assim agora ouça e repita 20 20 20 30 30 30 40 40 40 e 50 e 50 e 60 60 e 70 e 60 e mais um 70 o número 80 devemos pronunciar o GH com som de R então fica assim 80 80 o número 90 se diz 90 é diferente do 9 que se diz 9 9 se diz 9 90 se diz 90 90 vamos lá amiguinho mais uma vez 20 30 40 50 60 70 80 90 muito bem amiguinho agora que você já sabe as unidades e as dezenas em inglês é muito fácil formar todos os números de 21 a 99 ouça e repita 21 22 23 24 25 26 27 28 29 quando unimos uma dezena com uma unidade devemos utilizar o hífen mais conhecido como tracinho então para formar qualquer número entre 21 e 99 é só falarmos a dezena e depois a unidade olha só esses exemplos 22 33 44 55 66 77 88 99 agora vamos aprender o número 100 100 100 100 100 isso aí amiguinho mandou bem saudações greetings quando acordamos pela manhã já vamos logo dando um bom dia bom dia em inglês em inglês se diz good morning good morning good morning como se diz bom dia em inglês amiguinho isso mesmo good morning devemos utilizar good morning no período da manhã entre 6 horas da manhã ao meio dia que é representado pelo número 12 em nosso relógio após o meio dia até as 6 horas da tarde devemos falar boa tarde em inglês se pronuncia good afternoon good afternoon good afternoon como se diz boa tarde em inglês amiguinho isso mesmo good afternoon você é muito inteligente após as 6 horas da tarde o sol se vai e a lua aparece esse é o período da noite esse é o período da noite então devemos falar boa noite em inglês existem duas formas de falarmos boa noite quando estamos chegando a um local devemos falar good evening good evening good evening good evening quando vamos nos despedirmos devemos dizer good night good night good night então é good evening na chegada e good night na despedida agora vamos aprender alguns cumprimentos formais hi hello essas são duas palavras que podem ser utilizadas para cumprimentar alguém hi em português significa oi hello é olá então como se diz oi em inglês isso mesmo hi e como se diz olá em inglês muito bem se diz hello depois de dizermos hello poderemos fazer uma pergunta how are you traduzido para o português é como você está agora repita comigo how are you how are you how are you how are you muito bem você aprende muito rápido quando alguém nos perguntar how are you poderemos responder fine thanks and you traduzido para o português é bem obrigado e você então repita comigo fine thanks and you fine thanks and you fine thanks and you então o que você diz quando alguém falar para você how are you isso mesmo você responde fine thanks and you depois de dizer fine thanks and you a pessoa pode responder fine thanks que seria bem obrigado quando estamos nos despedindo utilizamos as palavras goodbye ou bye em português é adeus ou tchau repita comigo goodbye 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 como se diz tchau em inglês amiguinho isso mesmo goodbye ou bye review review agora vamos rever tudo que aprendemos bom dia good morning boa tarde good afternoon boa noite good evening na chegada good night na despedida e depois nuovo somethinghoo How are you? Bem, obrigado. E você? Fine, thanks and you. Bem, obrigado. Fine, thanks. Adeus. Goodbye. Tchau. Bye. Membros da família. Members of the family. Vamos conhecer a família da Ana. Essa é a Ana. Esse é o pai da Ana. E essa é a mãe. Pai em inglês se diz father. Mãe se diz mother. 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 Eles são os pais da Ana. Pais em inglês se diz parents. Parents. Esse aqui é o irmão da Ana. Irmão em inglês se diz brother. 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 Mother. Essa é a irmã. Irmã em inglês se diz sister. 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 Irmãos em inglês se diz siblings. Siblings. O próximo é o avô. Avô em inglês se diz grandfather. 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 A avô em inglês se pronuncia grandmother. 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 Quando nos referimos aos nossos avós devemos dizer grandparents. Grandparents. Esse aqui é o tio. Tio em inglês se diz uncle. Essa daqui é a tia. Tio em inglês se diz aunt. Ant. 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 Esse é o primo da Ana. Primo em inglês se diz cousin. 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 Partes do corpo humano. Parts of the human body. Esse é o corpo humano. Ele é formado por muitas partes. Corpo em inglês se diz body. 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 Essa é a cabeça. Em inglês se pronuncia head. 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 Essa região do corpo humano é chamada de tronco. Em inglês se pronuncia torso. Tursal. 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 Essa é a região do tórax. Em inglês se diz chest. 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 Esse é o ombro. Em inglês se fala shoulder. 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 Esse membro superior é chamado de braço. Em inglês se diz arm. 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 Nessa região temos o cotovelo. Em inglês se pronuncia elbow. 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 Essa é a mão. Em inglês se diz hand. 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 Esses são os dedos da mão. Em inglês se fala fingers. 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 Nessa região temos a barriga. Em inglês se pronuncia belly. 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 Abaixo da barriga. Temos a região da cintura. Em inglês se diz waist. 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 Na parte de trás do corpo temos as costas. Em inglês se pronuncia back. 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 Esse membro inferior é chamado de perna. Em inglês se pronuncia leg. 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 Na parte de cima da perna temos a coxa. Em inglês se diz thigh. 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 Esse é o joelho. Em inglês se pronuncia knee. 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 foot. 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 Esse é o pé. Em inglês se diz foot. 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 Quando nos referimos aos dois pés devemos dizer feet. 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 toe. Feet. 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 com as novas cores que criaremos, então vamos começar! What color is it? Que cor é essa? Red, red, vermelho What color is it? Blue, blue Isso mesmo! Essa é a cor azul Red and blue Vamos combinar essas cores Vamos mexer! Mix Red and blue make purple Purple, vermelho com azul fica roxo Purple Vamos salvar! Save What color is it? Yellow, yellow Esse é o amarelo É muito legal combinar as cores Vamos ver qual será a próxima cor Yellow and blue Mix Yellow and blue make green Green Amarelo com azul fica verde Green Save Yellow and red Mix Yellow and red make orange Orange Amarelo com vermelho fica laranja Orange Save What color is it? White 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 Esse é o branco Red and white Mix Red and white make pink 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 Vermelho com branco fica rosa Pink Save Vamos fazer mais uma combinação Isso é muito legal Agora vamos misturar três cores Red Blue Yellow Mix Red Red Blue And yellow Make black 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 Vermelho, azul e amarelo fica preto Black Save Vamos criar mais uma cor White 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 and black Mix White and black make grey Grey Branco com preto fica cinza grey ok save black and orange mix black and orange make brown brown preto com laranja fica marrom brown save sentimentos e emoções feelings and motions vamos aprender as emoções e sentimentos utilizando os emojis eles são muito legais e sempre estão presentes em nossas conversas virtuais espero que você esteja feliz feliz em inglês se diz happy 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 listen and repeat ouça e repita i feel happy happy i feel happy i feel happy eu me sinto feliz as vezes estamos tristes mas que seja por pouco tempo triste em inglês se pronuncia sad 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 listen and repeat ouça e repita don't be sad my little friend don't be sad my little friend don't be sad my little friend não fique triste meu amiguinho eu gosto muito de me sentir assim animado em inglês se diz excited 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 listen and repeat ouça e repita i'm very excited today i'm very excited today i'm very excited today estou muito animado hoje não costumo ficar bravo ou irritado bravo em inglês se diz angry 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 listen and repeat ouça e repita please don't be angry with me 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 por favor não fique bravo comigo as vezes fico um pouco confuso na escola mas isso é normal confuso em inglês se diz confused confused ouça e repita i'm a little confused i'm a little confused i'm a little confused estou um pouco confuso quando vamos ter uma prova podemos ficar preocupados mas não se preocupe vai dar tudo certo preocupado em inglês se diz worried 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 listen and repeat ouça e repita i was worried i was worried i was worried eu estava preocupado em dia de prova eu me sinto muito confiante confiante em inglês se diz confident 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 listen and repeat ouça e repita i'm calm and confident i'm calm and confident estou calmo e confiante as vezes ficamos estressados isso é normal estressado em inglês se pronuncia estressados 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 listen and repeat ouça e repita i'm very stressed relax a little you're very stressed relax a little You're very stressed, relax a little Você está muito estressado, relaxe um pouco Eu sempre uso esse emoji quando vejo algo engraçado Engraçado em inglês, se diz Funny Listen and repeat, ouça e repita I like cats, they are funny Eu gosto de gatos, eles são muito engraçados Review, vamos rever o que aprendemos Feliz, happy, happy Triste, sad, sad Animado, excited, excited Bravo, angry, angry Confuso, confused, confused Preocupado, worried, worried Confiante Confident Confident Estressado Stressed Stressed Engraçado Funny 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 Olha só amiguinho, esse é o meu material escolar Eu vou mostrar um de cada vez e vamos juntos aprender o nome de cada um em inglês Então vamos lá E o nosso primeiro material é o lápis Lápis em inglês se diz Pencil Pen 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 Essa daqui é a caneta Caneta em inglês se diz Pen 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 Essa daqui é a minha borracha Borracha em inglês se diz Eraser 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 Essa daqui é a minha cola Cola em inglês se diz Glue 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 Devemos tomar muito cuidado com essa daqui É a tesoura Tesoura em inglês se diz Caesars 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 Pra traçarmos uma reta precisamos de uma régua Régua em inglês se diz Ruler 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 Se a ponta do nosso lápis quebrar Utilizamos ele O apontador Apontador em inglês se diz Sharpener 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 Amiguinho Nossa aula está quase terminando Continue assistindo Porque eu tenho um presente especial pra você Se inscreva no canal E clique no joinha Fui Para colorir os meus desenhos Eu utilizo o giz de cera Giz de cera em inglês se diz Crayons 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 Esse daqui é o meu caderno Caderno em inglês se diz Notebook Note Book Notebook Com esse aqui eu aprendo de montão Esse é o livro Livro em inglês se diz Book 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 Eu gosto muito desse daqui É o meu estojo de lápis Em inglês se pronuncia Pencil case Pencil case Pencil case Essa daqui É a minha amigona De todos os dias É a mochila Mochila em inglês Se diz School bag School bag School bag The four seasons As quatro estações Nessa estação do ano As flores desabrocham E deixam tudo mais bonito Perfumado Essa é a primavera Em inglês se diz Spring Spring What is it? O que é isso? Flower Flower Essa é uma flor Flower What is it? Rain 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 Essa é a chuva Rain Rain What is it? Rainbow 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 Esse é o arco-íris Rainbow Listen and repeat Ouça e repita Spring is my favorite season Spring Spring is my favorite season A primavera é minha estação favorita Depois da primavera vem a estação mais quente do ano O verão Em inglês se diz Summer 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 What is it? Sun 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 Esse é o sol Sun Sun What is it? Beach 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 Essa é a praia Beach Listen and repeat In summer we go to the beach In summer we go to the beach No verão nós vamos à praia Após o verão o clima começa a esfriar e damos as boas-vindas ao outono Em inglês se diz Autumn Autumn Outra forma de dizer outono é Fall Fall Essas duas palavras tem o mesmo significado A palavra Fall é mais utilizada no inglês americano E a palavra Autumn é mais utilizada no inglês britânico What is it? Leaves Leaves Essas são as folhas Leaves What is it? Wind Wind Esse é o vento Wind Listen and repeat I like to play with the leaves in the fall I like to play with the leaves in the fall Eu gosto de brincar com as folhas no outono Depois do outono vem a estação mais fria do ano O inverno Em inglês se diz Winter Winter What is it? Snow 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 Essa é a neve Snow Snow What is it? Gloves Gloves Essas são as luvas Gloves Roupas em inglês Clothes Clothes In inglês Camisa Shirt Calça Pants 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 Short Ou bermuda Shorts Shorts Terno Terno Suit 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 Pijama Pajamas 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 Nossa aula está quase terminando Você está gostando amiguinho? Já vai deixando seu joinha Moletom Sweatshirt Sweatshirt Casaco Coat Coat Jaqueta Jacket 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 Vestido Dress 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 Saia Scrape Scrape Skirt 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 Hoje vamos aprender os nomes de algumas frutas em inglês Coco Coconut 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 Limão Lemon Lemon Se for o limão siciliano Lime Se for o limão taiti Abacaxi Pineapple 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 Amora Blackberry 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 Cereja Cherry 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 Puference Hiwi Kiwi 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 Pêssego Peach Peach Pêche Manga Cómo Mango. Mamão. Papaya. Papaya. Bebidas. Drinks. Drinks. E a nossa primeira bebida é a mais consumida no mundo todo. É a água. Água em inglês se pronuncia. Water. 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 E essa bebida aqui amiguinho, ela é super refrescante. É o suco. Suco em inglês se diz. Juice. 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 Temos vários sabores de sucos. Esse aqui é um suco de laranja, que se diz. Orange juice. Esse outro é um de melancia, que se diz. Watermelon juice. Essa daqui é a famosa limonada. Limonada em inglês se diz. Lemonade. 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 Hummm. Essa daqui é muito gostosa e refrescante. É a água de coco. Água de coco em inglês se pronuncia. Coconut water. Coconut water. Coconut water. A nossa próxima bebida é muito gostosa. Tem vários sabores, mas nós precisamos ter moderação. É o refrigerante. Refrigerante em inglês se pronuncia. Soda. 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 Essa bebida aqui é a minha preferida. É o leite. Leite em inglês se diz. Milk. 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 Hummm. Esse aqui tem um cheirinho muito bom, que eu sinto toda manhã. Esse aqui é o café. Café em inglês se diz. Coffee. 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 E essa bebida aqui, amiguinho, você sabe qual é? Essa aqui é o chá. Chá em inglês se diz. Tea. 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 E essa bebida aqui, amiguinho, você conhece? É feita de chocolate. É o chocolate quente. Em inglês se pronuncia. Hot chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate. Vamos aprender os nomes de algumas comidas em inglês. Arroz. Arroz. Rice. 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 Feijão. Bean. 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 Carne. Meat. 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 Macarrão. Spaghetti. 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 Pão. Pão. Bread. 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 Ovo. Egg. 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 Frango. Frango. Chicken. 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 Queijo. Cheese. 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 Batata Frita. Geometric Shapes In English. French Fries. French Fries. Bolo. Cake. 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 vamos começar a primeira forma que vamos desenhar é o quadrado ele possui quatro lados quadrado em inglês se pronuncia square agora vamos pintar o nosso quadrado pintamos o nosso quadrado de verde e verde em inglês se diz green a próxima forma ela também possui quatro lados mas de tamanhos diferentes é o retângulo retângulo em inglês se pronuncia rectangle 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 vamos pintar o nosso retângulo pintamos o nosso retângulo de amarelo amarelo em inglês se diz yellow yellow e a nossa próxima forma é o círculo círculo em inglês se pronuncia circle circle agora vamos pintar o nosso círculo e ele vai ser azul azul em inglês se diz blue blue agora vamos desenhar a nossa última forma se você gostou de aprender já vai deixando seu joinha e comente se você quiser que eu ensine outras formas em inglês espera aí que já já eu tenho uma tarefinha uma tarefinha para você a nossa última forma é o triângulo triângulo em inglês se pronuncia triangle triangle agora vamos pintar o nosso triângulo o nosso triângulo ficou marrom marrom em inglês se diz brown brown objetos da casa em inglês cortinas curtains 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 tapete rug 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 lãmpada lamp 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 quadro picture 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 estante bookcase 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 no inglês americano o sofá com dois ou três lugares é chamado de couch já o sofá com mais de três lugares é chamado de sofa sofa luminária de piso floor lamp floor lamp mesa de centro caf table caf table pessoas people quando nos referimos a um bebê em inglês devemos dizer baby 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 esse aqui é um menino em inglês se diz boy 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 essa é uma menina em inglês se diz girl 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 quando o menino e a menina já são grandinhos são chamados de adolescentes em inglês se diz teenager 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 o menino quando cresce e chega na fase adulta se torna um homem homem em inglês se diz man 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 a menina quando cresce se torna uma mulher em inglês se pronuncia woman 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 quando nos referimos a uma criança filho ou filha dizemos child 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 para dizer crianças ou filhos no plural é só adicionar no final da palavra child as letras r e n ficando assim children 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 a palavra child pode ser filho ou filha mas se quisermos falar filho devemos dizer son 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 filha em inglês se diz daughter 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 outra forma de dizermos criança em inglês é kid 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 profissões em inglês e a nossa primeira profissão é o bombeiro bombeiro em inglês se diz firefighter firefighter fire fighter isso mesmo amiguinho e essa profissão aqui amiguinho eu aposto que você conhece é enfermeira enfermeira em inglês se diz nurse 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 e a próxima profissão é ele o cozinheiro 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 em inglês se diz cooker co-ker co-ker e esse aqui você sabe quem é é o cientista cientista em inglês se diz scientist 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 essa profissão確 Thunder Essa profissão com certeza você sabe qual é é o policial policial em inglês se diz police officer police officer police officer Police officer 示 Morris Essa profissão te leva pro espaço esse é o astronauta astronauta em inglês se diz astronaut astronaut astro-notte astronautは astro-notte astronaut E aí amiguinho, está gostando desse vídeo? Assista até o final que eu tenho uma surpresa para você. Essa profissão exige muita criatividade. É o desenhista. Desenhista em inglês se diz designer. De-sai-ner. Designer. E esse aqui amiguinho, você sabe quem é? É o construtor. Construtor em inglês se diz construtor. Essa profissão é a minha preferida. É o piloto de avião. Piloto de avião em inglês se diz airplane pilot. Airplane pilot. Agora vamos aprender o nome dos brinquedos em inglês. Então vamos lá! E o nosso primeiro brinquedo é a pipa. Pipa em inglês se diz kite. 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 O meu próximo brinquedo é o boneco. Boneco em inglês se diz Doll. 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 Boneca em inglês também se diz Doll. Esse brinquedo aqui é muito fofo. É o urso de pelúcia. Em inglês se pronuncia Teddy Bear. Teddy Bear. Teddy Bear. Esse daqui é muito legal. É o carrinho de brinquedo. Em inglês se diz Toy car. Toy car. Toy car. E esse aqui amiguinho, você conhece? É o trem de brinquedo. Em inglês se pronuncia Toy train. Toy train. Toy train. Eu gosto muito de brincar com esse daqui. É o caminhão de brinquedo. Em inglês se pronuncia Toy truck. Toy truck. Toy truck. Ei amiguinho, você percebeu que o carro, o trem e o caminhão de brinquedo em inglês começa com a palavra toy? A tradução de toy para o português é brinquedo. Então quando nos referirmos a um veículo de brinquedo, utilizamos a palavra toy. Toy car. Toy train. Toy truck. E por aí vai. Essa daqui é a bola. Ela é muito legal. Em inglês se pronuncia Ball. 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 Esse daqui é super radical. É o skate. Skate em inglês se diz Skateboard. 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 Essa daqui você já deve saber como se diz em inglês. É a bicicleta. Bicicleta em inglês se diz Bike. 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 Esse daqui é o ioiô. Ioiô em inglês se diz Yo-yo. 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 Esse brinquedo aqui é muito legal. É o fantoche. Em inglês se pronuncia Puppet. 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 E esse daqui amiguinho, você sabe qual é? É o videogame. A escrita no português e no inglês é igual. Mas a forma de pronunciar é diferente. Então vamos lá. A pronúncia de videogame em inglês é Videogame. 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 Animais da fazenda. Farm animals. O nosso primeiro animal é a vaca. Em inglês se diz Cow. Cow. The cow makes moo. The cow makes moo. A vaca faz moo. Vamos ouvir o som que a vaca faz. Vamos conhecer outro animal. Esse é o cavalo. Esse é o cavalo. Em inglês se pronuncia Horse. Horse. This is a beautiful horse. This is a beautiful horse. Este é um lindo cavalo. Vamos ouvir o som que o cavalo faz. Esse animal não pode faltar na fazenda. É o porco. Em inglês se diz Pig. Pig. O porco é muito fofo. O porco é muito fofo. Vamos ouvir o som que o porco faz. Esse é um animal muito fofinho. É a ovelha. Em inglês se diz A ovelha é um animal muito bonito. Vamos ouvir o som que a ovelha faz. Esse animal pode ter chifres bem pontudos. Essa é a cabra. Em inglês se diz Goat. Goat. The goat likes to eat grass. The goat likes to eat grass. A cabra gosta de comer grama. Vamos ouvir o som que a cabra faz. Esse animal é muito conhecido. É a galinha. Em inglês se pronuncia Han. Han. The hen makes a funny sound. A galinha faz um som engraçado. Vamos ouvir o som que a galinha faz. Esse animalzinho costuma acordar bem cedo. É o galo. Em inglês se diz Rooster. Rooster. I heard a rooster crow. I heard a rooster crow. Eu ouvi um galo cantar. Vamos ouvir o som que o galo faz. Esse animalzinho gosta muito de nadar. Esse é o pato. Em inglês se pronuncia Duck. Duck. The duck loves to swim. O pato adora nadar. Vamos ouvir o som que o pato faz. Esse eu tenho certeza que você conhece. É o coelho. Em inglês se diz Rabbit. Rabbit. O coelho gosta de pular. Vamos ouvir o som que o coelho faz. Eu adoro esse animalzinho. Esse é o cachorro. Em inglês se diz Dog. Dog. O cachorro é um animal muito inteligente. Vamos ouvir o som que o cachorro faz. Esse animalzinho é muito fofo e divertido. É o gato. Em inglês se pronuncia Cat. Cat. The cat is a funny animal. The cat is a funny animal. O gato é um animal engraçado. Vamos ouvir o som que o gato faz. Eu preparei alguns desenhos que nós vamos colorir e vamos aprender os nomes dos animais em inglês. Espero que você goste amiguinho. Então vamos começar a desenhar. E o nosso primeiro animalzinho é a borboleta. Você sabe como dizer borboleta em inglês? Butterfly. Butterfly. Isso mesmo amiguinho. Tchau dona borboleta. Agora vamos desenhar o nosso próximo animalzinho. Vamos ver se você adivinha quem é? Você acertou. É o peixe. Peixe. Peixe em inglês se diz fish. Fish. Tchau tchau peixinho. E o nosso próximo animalzinho com certeza você já conhece. É o gato. Gato em inglês se diz cat. Cat. Isso mesmo amiguinho. Você sabe muito. Tchau tchau bichano. Esse animalzinho vive voando por aí. É o pássaro. Você sabe como se pronuncia pássaro em inglês amiguinho? Bird. Bird. Isso mesmo. Você sabe muito. Tchau tchau passarinho. Nossa aula já está terminando. Já já eu tenho uma tarefinha para você. Por isso assista até o final. E já vai deixando seu joinha e inscreva-se no canal. E esse aqui amiguinho. Você sabe quem é? Isso mesmo. É o pinguim. Você sabe como se pronuncia pinguim em inglês? Penguin. Penguin. Muito bem amiguinho. Você sabe muito. Tchau tchau pinguimzinho. O nosso próximo amiguinho é muito fofo. É o cachorro. Cachorro em inglês se diz. Dog. Dog. Parabéns amiguinho. Você acertou. Tchau tchau cachorrinho. Insetos. Insetos. Bugs. Bugs. Entre as flores eu encontrei lindas borboletas. Borboleta em inglês se diz. Butterfly. Ba. Ter. Fly. Butterfly. Olha só amiguinho. Encontramos uma joaninha. Em inglês se diz. Ladybug. 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 Essa aqui é a lagarta. Em inglês se pronuncia. Caterpillar. 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 Que legal. Encontramos uma abelha. É bom tomarmos cuidado com o seu ferrão. A abelha em inglês se diz. Bee. 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 Uau. Olha só esse inseto. Ele é bem legal. Se chama. Libélula. Em inglês se diz. Dragonfly. 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 O que são essas luzes? Será que são estrelas? Ah. São vagalumes. São um verdadeiro show. Vagalume em inglês se diz. Firefly. 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 Essa aqui está em quase todos os lugares. É a mosca. Em inglês se pronuncia. Fly. 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 Que pena. A mosca ficou presa em uma teia. Quem será que deixou ela aí? Já sei. Foi uma aranha. Em inglês se diz. Spider. 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 Acho que conheço esse som. Achei você. Esse aqui é o grilo. Em inglês se diz. Cricket. 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 Essa aqui eu já conhecia. É a formiga. Em inglês se pronuncia. Ant. 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 Olha só amiguinho. Encontramos um besouro. Em inglês se diz. Beetle. 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 Que inseto é esse que está se escondendo? É uma barata. Em inglês se pronuncia. Cockroach. 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 Halloween. Vamos a começar com o vocabulario. Costume. Costume. Disfraz. Ghost. Ghost. Fantasma. Bat. Bat. Murciélago. Vampire. Vampire. Vampiro. Candy. Candy. Caramelos. Mask. Mask. Máscara. Monster. Monster. Monstruo. Pumpkin. Pumpkin. Calabaza. En Estados Unidos a esta calabaza con cara se le conoce como Jack o'lantern. Jack o'lantern. Witch. 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 Bruja. Zombie. 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 Skeleton. Skeleton. Esqueleto. Ahora aprendamos algunas frases. Listen and repeat. Escucha y repite. Happy Halloween. Happy Halloween. Feliz Halloween. O también, feliz noche de brujas. Trick or treat. Trick or treat. Truco o trato. O también, dulce o travesura. Review. Repasemos lo que hemos aprendido. Costume. Ghost. Bat. Vampire. Candy. Mask. Monster. Pumpkin. Witch. Skeleton. Muy bien, amiguito. Has aprendido nuevas palabras en inglés. Ahora es el momento de probar que eres un estudiante dedicado. Tu tarea es escribir en los comentarios de este video y en tu cuaderno todas las palabras y frases que aprendiste hoy. Espero que te hayas divertido, amiguito. No te olvides de dejar tu like y si aún no estás suscrito, suscríbete. Comparte este video con todos tus amigos y sigue estudiando con más videos de este canal. Hasta el próximo video, amiguito. Bye, bye.